Você sabia que anualmente 100 mil toneladas de canudos plásticos chegam aos oceanos? A ação do homem vem impactando negativamente o meio ambiente, causando danos severos ao equilíbrio do nosso ecossistema. Essa situação estimulou a proibição de canudos plásticos através de leis e regulamentos em todo o planeta. A boa prática está se expandindo e os canudos em aço inoxidável vêm ganhando espaço nessa transformação. Reutilizáveis, sustentáveis, fáceis de limpar, não alteram o sabor das bebidas e evitam a poluição ambiental. Os canudos em aço inox produzidos com o selo aço verde Aperan vieram para contribuir com o equilíbrio do nosso planeta. Ajude o meio ambiente. Seja sustentável. Use canudos de inox.